Ah, galerinha da Ninja Games, mentira, amigos da Ninja Games Esse som, esse som tá muito alto Vamos lá, já teve gente reclamando, olha só, o troço não tem... Eu olhei no YouTube, eu não sei como é que esse negócio funciona, tá? E tinha lá duas visualizações Já tinha gente reclamando qual o nome dos jogos, né? Não quer vir na loja, ah, eu quero saber o nome dos jogos, então Os jogos são, eu tenho que parar com esse negócio É, não sei o que é, é, tá parecendo meu amigo de gai que fala, entendeu, entendeu? Vamos lá Os jogos que estão na promoção valendo a quantidade de reais exata no Xbox 360 Zerou Far Cry 3, ganha 50 reais Zerou Devil May Cry 4, ganha 50 reais No Playstation 3, Red Dead, 50 The Evil Within, Presta atenção na língua, 50 reais No Xbox One, Doom, pode zerar muito fácil, 70 reais No Call of Duty, o Call of Duty, faz troço de gente Call of Duty Infinite Warfare, 30 reais E o The Crew, por 50 reais Esse negócio do The Crew é só pra poder ajudar um rapaz que joga aqui toda noite Ou quase, bom, toda semana ele vem aqui Ele adora jogos de carro, então eu coloquei 50 reais de bônus aí só pra ele No Playstation 4, o God of War 3, por 30 reais E GTA 5, 70 reais E no Nintendo Wii U O jogo do Luigi, 100 reais E o Zumbi U, 100 reais Lembrando que o Zumbi U é com fone, tá? Então a hora, você vai colocar a hora lá O fone e tal, vai pagar lá o normal 100 reais é o que ganha se zerar o Zumbi U Lembrando Zerou, ganhou Não tem esse negócio de sorteio, não tem nada Falou, tchau galera